Olá, boa tarde pra você, espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, estamos iniciando mais uma transmissão do Coração Mais, este momento em que nós nos encontramos pra formarmos um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças, todas as tardes. Daqui a pouquinho é o terço, às onze e meia da noite, o nosso encontro, finalizando o dia e começando o dia com o terço de Nossa Senhora das Graças. Este é o nosso encontro de todas as tardes aqui pelo YouTube e também aqui pelo Facebook. Quero convidar a todos pra rezar conosco, pra unir-se conosco em mais uma transmissão da oração de Nossa Senhora das Graças. Onde você estiver, o nosso abraço, o nosso carinho a você e a todos aí da tua família, que Nossa Senhora os abençoe e os proteja cada vez mais. Que esta mãe que nos une esteja cada vez mais no seu coração e no coração da sua família. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a você pelo teu apoio, pelo teu carinho, pela tua gentileza, por você caminhar conosco nesta missão de levar Nossa Senhora das Graças a mais corações. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, né? Depois da terça-feira, vem a quarta-feira e vamos seguir firmes a nossa caminhada agradecendo a Nossa Senhora. Nesta missão, como eu disse a vocês, que Nossa Senhora nos concedeu e que nós vamos levar com muito amor. Estamos levando com muito amor, com muita gratidão, com muito carinho aos nossos irmãos. E você é muito importante nesta caminhada, porque você nos ajuda, você nos motiva a seguir firmes e a levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais irmãos. Por isso eu sempre peço a todos que chegam na nossa transmissão, seja aqui pelo YouTube, seja aqui pelo Facebook, para que você compartilhe. Não deixe de compartilhar se nós levamos este momento de oração a mais irmãos. Tem muitas pessoas precisando de uma oração. Tem muitos irmãos precisando de uma palavra neste momento. Tem muitas famílias precisando da palavra de Deus. Tem muitas famílias passando por percalços e por dificuldades. Então não deixemos de compartilhar. Quem puder compartilhar, a gente agradece do fundo do coração, porque o teu compartilhamento, o teu compartilhamento pode ajudar muitos irmãos. Nós, às vezes, não temos ideia do quanto nós podemos ajudar. E vamos levar essa mãe que nos apresentou a outros irmãos. Assim como nós recebemos o compartilhamento e hoje estamos aqui, vamos compartilhar e levar a nossa mãe no coração de mais irmãos. Esta mãe que nos faz bem, esta mãe que nos reúne aqui, esta mãe que nos fortalece, esta mãe que nos restaura, esta mãe que intercede por nós, esta mãe que passa a nossa frente, esta mãe que nos concede graças e bênçãos em todos os momentos de nossa vida. Estar aqui é uma grande graça. Estar aqui é uma bênção de Nossa Senhora. Poder chegar até aqui e nos encontrarmos em mais uma transmissão. Por isso, não deixe de compartilhar. Mas não deixe mesmo. Você que está no canal do YouTube, não deixa de dar o teu clique no joinha da transmissão. Tá bom? Ajude-nos a fazer este momento chegar no coração de mais irmãos. Eu nunca deixo de agradecer, não posso deixar nunca de agradecer a você pelo Facebook, que gentilmente envia as suas estrelas de apoio à nossa voz da amizade. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a gentileza de vocês. O apoio de vocês enviando as estrelas geram também o apoio às nossas campanhas. Então, às vezes a pessoa não tem como, às vezes a pessoa não quer enviar uma doação para a voz da amizade nas campanhas, às vezes porque não tem, não sabe fazer o procedimento. Aqui você tem essa oportunidade através das estrelas. Você envia as estrelas, você está apoiando a voz da amizade. Então, quero agradecer aqui a todas as pessoas que todos os dias enviam a sua estrela de apoio, e essa estrela, ela gera recursos, e esse recurso nós vamos reverter, como eu disse, em prol das instituições que a voz da amizade tem como propósito ajudar, tá bom? Que são os asilos e também os hospitais do câncer. Vamos rezar juntos? Vamos agradecer? Venha rezar comigo, venha. Venha apresentar o teu pedido, a tua intenção, a Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, hoje é quarta-feira e mais uma vez nesta tarde nos encontramos e formamos juntos um só coração. Que alegria chegar até aqui, Mãe. Que alegria mais uma vez poder estar com este meu irmão, com esta minha irmã, que todas as tardes vem rezar conosco. Todas as tardes vem me ajudar a te levar a muitos outros irmãos. Eu te agradeço, Mãe. Eu te agradeço pela vida deste meu irmão que está me acompanhando pelo YouTube, pela vida dos meus irmãos que estão te acompanhando pelo canal da Voz Amizade no Facebook. Estas redes que nós utilizamos para propagar e te levar, para fazer com que a Senhora entre nos lares e abençoe as famílias, restaure as famílias, edifique as famílias. Por isso, Nossa Senhora das Graças, nesta tarde, nesta tarde de quarta-feira, queremos te agradecer. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Agradecermos por chegarmos até aqui. Agradecer, ó Mãe, por este momento que a Senhora concede a mim e aos meus irmãos que aqui se encontram e que junto comigo formam um só coração. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, queremos te agradecer mais uma vez pelo dom da vida, queremos te agradecer, Nossa Senhora das Graças, pelo dom da saúde, queremos te agradecer, Nossa Senhora das Graças, pelo dom da família. Te agradecemos, ó Mãe, pelo dom da amizade. Te agradecemos por estes dons tão preciosos que Deus nos deixou e que hoje, através da sua oração, Nossa Senhora, te agradecemos. Agradecemos, ó Mãe, pela tua poderosa intercessão junto a Ele e junto a Jesus, pelos teus filhos que aqui se encontram e formam comigo um só coração. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, nós te agradecemos por entrar em nossos lares, abençoar a nossa família, interceder por cada um dos teus filhos que neste momento estão rezando conosco, estão formando comigo um só coração. Estendei as tuas mãos, Nossa Senhora das Graças, sobre as famílias que estão passando por percalços e por dificuldades, famílias que vivem o desemprego, famílias que estão neste momento com as suas contas no limite, famílias que estão emocionalmente amaladas, famílias que não têm recursos por conta do desemprego. E em tuas mãos, Nossa Senhora, nós te apresentamos e colocamos os teus filhos desempregados. Que esta oração de hoje, desta quarta-feira, possa chegar no coração deste filho, possa entrar no coração deste filho, possa fazer morada no coração deste filho e que a tua presença, Nossa Senhora, os fortaleça, que a tua presença os restaure, que a tua presença os edifique, que essa tua presença traga a vida desses meus irmãos que estão desempregados, a única certeza da tua poderosa intercessão sobre a vida deles e que eles não desistam, que eles não desanimem, que eles não se entreguem, mas que eles sintam sim a tua presença e que este momento da qual eles estão passando serão superados, serão vencidos sob tua poderosa intercessão junto a Deus e a Jesus. Estendei as tuas mãos, Nossa Senhora das Graças, sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão sendo apresentados e sendo colocados em tuas mãos. Passe a nossa frente, conduza a nossa caminhada e nos mostre sempre o teu caminho. Assim como esse meu irmão e essa minha irmã que está aqui no YouTube, assim como os meus irmãos que conosco estão no canal do Facebook. Que todos sintam a tua presença e que essa tua presença entre nesta casa. Abençoe este lar, abençoe este casal, abençoe estes filhos, abençoe esta família. Assim como também, mãe, que a tua presença se faça no coração de muitos irmãos que não estão conosco, mas estão sendo apresentados por você que está aqui comigo. Irmãos que estão desempregados, irmãos que estão passando pela enfermidade, irmãos que estão sofrendo neste momento com a enfermidade, irmãos e famílias que estão neste momento desanimados, neste momento, mãe querida, desanimados, sem forças. Famílias que estão neste momento, Nossa Senhora, vivenciando esse percalço, esse desafio da enfermidade. Que a tua oração desta tarde, mãe, possa entrar neste lado, abençoar esta família, trazer para dentro desta casa mais esperança, mais confiança e a certeza plena de que a senhora está cuidando, está intercedendo por esse ente querido que está enfermo, que está passando pela enfermidade. Estendei as tuas lãos, mãe querida, sobre todos que estão sendo apresentados por você. Talvez você que está me acompanhando, minha irmã e minha irmã, está apresentando o teu filho, está apresentando a tua filha, talvez neste momento você esteja apresentando o teu esposo, a tua esposa, o seu pai e a sua mãe. É a família sendo apresentada neste momento sobre a proteção e sobre a intercessão de Nossa Senhora das Graças. Passe à frente e conduza a caminhada dos teus filhos que unem-se conosco, conduza a caminhada dos teus filhos que neste momento formam comigo, com o seu coração. Passe à frente, mãe, e vai derramando graças, derramando bênção sobre todos os pedidos e todas as intenções que estão sendo apresentadas e colocadas por cada filho, por cada filho que aqui está, seja pelo YouTube, seja pelo canal do YouTube. Que as tuas mãos estendidas estejam, mãe querida, abençoando a todos, intercedendo por todos, derramando graças, derramando bênção sobre todos que aqui estão, sobre todos que estão unindo-se conosco neste momento de oração. Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, intercedei pelos casais, principalmente os casais que estão em brigas e discussões. Casais que não se entendem, casais que não se compreendem, casais que se ofendem, casais que se maltratam, estendei as tuas mãos sobre os casais, estendei as tuas mãos e intercedendo junto a Deus e a Jesus pelos casais. Casais que talvez estejam conosco neste momento, casais que estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Passe à frente e conduza a caminhada deste casal. Tire todas as brigas e discussões que este casal possa fortalecer-se na fé, que este casal possa compreender-se, que este casal possa entender-se. Expulsai, Nossa Senhora, da vida deste casal, o inimigo das brigas, das discussões e dos desentendimentos. Nossa Senhora, fazei com que esta família sinta a tua presença, restaure o amor, o respeito, o carinho, restaure e fortaleça a união, a harmonia e o entendimento, a consideração deste casal. Expulse todo o mal na vida deste casal, principalmente as brigas e as discussões, o desrespeito. Que tuas mãos intercedam por estes casais que estão comigo aqui no YouTube, pelos casais que nos acompanham pelo canal do Facebook, assim como também todos os casais que estão sendo apresentados e colocados por este meu irmão e por esta minha irmã, pelos irmãos que estão aqui neste instante. Estendei as tuas mãos sobre os casais que querem o dom da gravidez, muitos casais querem o dom da gravidez, muitos casais fazendo tratamento, muitos casais neste momento, Nossa Senhora das Graças, não encontram o caminho da gravidez, muitos casais precisam fazer tratamentos, que Nossa Senhora possa abençoar os casais que neste momento estão realizando tratamentos, casais que muitas vezes gastam um recurso que não tem, ou gastam o recurso no limite, às vezes acabam não prosseguindo com o tratamento porque não tem recursos. Por isso, mãe, estendei as tuas mãos sobre os casais, que as tuas mãos estendidas estejam sobre os casais que querem o dom da gravidez, assim como também colocamos os casais que querem o dom da casa própria. Interceda pelos casais que querem o dom da casa própria, acolhe as intenções aos casais que estão aqui rezando conosco e neste momento apresentando as suas intenções pela casa própria. Passa a frente e acolha as intenções desta mãe e deste pai que está rezando comigo. Que tuas mãos estendidas estejam na vida deste pai, este pai que está rezando comigo, esta mãe que está rezando conosco, estes pais que estão aqui comigo apresentando as suas intenções aos filhos. Que tuas mãos, Nossa Senhora, estenda tuas mãos sobre os filhos, estenda tuas mãos sobre os nossos filhos, proteja os nossos filhos, guie o caminho dos nossos filhos, interceda pela vida dos nossos filhos, acolhe as intenções aos nossos filhos, passe a nossa frente e derrame graças e derrame bênção sobre a vida dos nossos filhos. Que os nossos filhos sintam a tua presença, mãe. E afaste da vida dos nossos filhos as drogas, bebidas alcoólicas e as más companhias. Liberte os nossos filhos da depressão, da angústia, da ansiedade e da síndrome do pânico. Que os nossos filhos sintam a tua presença, mãe, e que esta tua presença os restaure, que esta tua presença os fortaleça, que esta tua presença os traga de volta ao entendimento e compreensão, a paz e a harmonia. Nossa Senhora das Graças, interceda pela vida dos filhos. Filhos que estão distantes dos pais, filhos que não obedecem os seus pais, filhos que não ouvem os seus pais, vai acolhendo as intenções aos filhos que maltratam, que humilham, que destrezam os seus pais. Nossa Senhora das Graças, aqui diante de vós, mãe, te apresentamos e colocamos os nossos filhos na tua proteção. E eu sei que tem muitas mães, muitos pais que estão rezando comigo. Que Nossa Senhora os abençoe, que Nossa Senhora os proteja e que Nossa Senhora continue dando força a vocês para seguir firme nesta missão com os seus filhos. Aqui queremos colocar também os nossos pais, principalmente os pais que estão limitados. Estendei as tuas mãos sobre os pais que estão neste momento limitados. E aqui eu coloco a minha mãe, que tuas mãos continuem estendidas sobre a minha mãe, que tuas mãos continuem protegendo a minha mãe, derramando graças e bênçãos sobre a minha mãe e sobre todas as mães que neste momento Nossa Senhora não caminham mais, as mães que precisam de apoio para caminhar, mães que neste momento vivem numa cama ou até mesmo em cima de uma cadeira de rodas. Estenda as tuas mãos sobre os nossos pais, protegei os nossos pais, guiai o caminho dos nossos pais, derrame graças e derrame bênçãos sobre a vida dos nossos pais. Que a tua presença esteja na vida dos nossos pais. Passe à frente e conduza a caminhada dos nossos pais, Nossa Senhora das Graças. Estenda as tuas mãos sobre os nossos pais, acolha as intenções aos nossos pais. Aqui queremos colocar também, mãe, os nossos queridos irmãos idosos que neste momento encontram-se nos asilos do Brasil. Que tuas mãos estendidas estejam sobre a vida deles, abençoando os idosos do nosso Brasil. Estendei as tuas mãos sobre os idosos, protegendo, guiando e fortalecendo a vida dos idosos. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre todos os idosos dos asilos da tua cidade. Caso a tua cidade tenha asilos. Rezemos pelos idosos que lá estão. Rezemos pelos idosos dos asilos da cidade vizinha. Rezemos pelos idosos que nesse período de pandemia não poderam receber visitas, tiveram que ficar isolados. Estenda as tuas mãos sobre os idosos e que nós possamos cada vez mais tratar os idosos com mais carinho, com mais amor, com mais afeto, com mais ternura. Que nós possamos tratar os nossos idosos com mais sentimento de mais amor, de mais respeito, de consideração. Estendei as tuas mãos sobre os idosos. Os idosos que neste momento estão sendo apresentados e colocados por cada um de nós. Estendei as tuas mãos, Nossa Senhora das Graças, sobre todos que estão rezando conosco. sobre todos que estão unindo-se conosco pelo YouTube, pelo Facebook. Acolha as intenções, Nossa Senhora das Graças, aos teus filhos que estão neste momento passando pela Covid-19. Talvez você tenha familiares, amigos que estão isolados, talvez amigos que estão entubados, hospitalizados. Estenda tuas mãos sobre todos os teus filhos que passam neste momento pela Covid-19. estenda tuas mãos sobre todos que passam pelo tratamento do câncer, pela quimioterapia, radioterapia, pela hemodiálise, pelos teus filhos que aguardam por um transplante. Estenda tuas mãos, mãe, e acolha as intenções aos teus filhos que sentem dores, filhos que sentem dores, filhos que têm fibromialgia, hipertensão e diabetes. estenda tuas mãos sobre os teus filhos enfermos, filhos que hoje passaram pela quimioterapia, radioterapia, na sua primeira sessão. Estenda tuas mãos sobre as famílias que neste momento estão rezando pelos entes queridos que estão enfermos, pelos entes queridos que estão neste momento passando pela enfermidade. Estenda tuas mãos sobre os enfermos, mãe. Acolha as intenções aos enfermos. Talvez você, minha irmã, tenha alguém conhecido, talvez alguém da tua família que neste momento está passando pela enfermidade. Os nossos irmãos que têm que deslocar das suas cidades pra irem em outras capitais, ou melhor, pra ir pra capital do seu estado ou pra outras cidades em busca de tratamentos. Que tuas mãos estendidas estejam sobre estes filhos que precisam sair da sua cidade pra realizar o tratamento. Estenda tuas mãos à mãe querida sobre todos que estão rezando conosco, sobre todos que estão unindo-se conosco neste momento. passa a nossa frente, conduza a nossa caminhada e nos mostra o caminho, mãe. Vai abençoando Nossa Senhora e que nesta tarde de quarta-feira seja uma tarde de cura, seja uma tarde de restauração da saúde, seja uma tarde de paz no coração desta família. Vai Nossa Senhora das Graças, vai entrando neste coração, mãe. Vai intercedendo por todos que estão aqui, vai intercedendo por todos que nos recebem, vai intercedendo por todos que formam comigo um só coração. vai Nossa Senhora das Graças, derrama-te graças e bênçãos sobre todos que nos recebem, sobre todos que estão unidos neste momento. Nossa Senhora das Graças, estenda as tuas mãos sobre todos que estão nos acompanhando, sobre todos que estão nos recebendo, Nossa Senhora das Graças. Aqui dentro de vós, a mãe, vai abençoando a todos que estão unindo-se conosco, a todos que estão apresentando as suas intenções. Vai Nossa Senhora das Graças, abençoando teus filhos que estão pelas estradas neste momento, mãe. Vai intercedendo Nossa Senhora e protegendo teus filhos que estão pelas estradas, os caminhoneiros. Aqui colocamos os motoristas de ambulâncias, queremos colocar os motoristas de ônibus, a todos que estão pelas estradas, protege-os, a mãe, contra acidentes, contra a violência das estradas, contra assaltos. Proteja, Nossa Senhora, os caminhoneiros, proteja os teus filhos que levam os nossos irmãos, os seus moradores para tratamentos em outras cidades. Estenda as tuas mãos sobre os motoristas de ônibus que estão levando os seus moradores para outros municípios ou trazendo de volta os seus moradores para o município. Proteja, Nossa Senhora, esses profissionais. Assim como nós queremos colocar os teus filhos que trabalham na área da saúde. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre os filhos que trabalham na área da saúde, mãe. Talvez neste momento nós temos aqui irmãos que trabalham na área da saúde, irmãos que trabalham na área da saúde. Talvez neste momento familiares, amigos que trabalham na área da saúde e é um momento que eu peço a todos para que apresentem. Apresentem, coloquem nas suas intenções os seus pedidos, as suas intenções aos nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Acolha as intenções aos nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Que as tuas mãos estendidas estejam, mãe querida, sobre esses teus filhos. Vai derramando graças, derramando bênção sobre esses nossos irmãos. Vai, Nossa Senhora das Graças, protegendo os que estão trabalhando neste momento, abençoando aqueles que estão nesse instante se preparando para mais um plantão da noite. E aqui queremos agradecer pela vida deles, pela vida de todos os profissionais da saúde, que nesta pandemia continuaram, nesta pandemia, nesta pandemia fizeram, muitas vezes, o dobro do seu trabalho. Que tuas mãos continuem estendidas sobre a vida deles, protegendo, guiando e fortalecendo todos esses nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Vai, mãe querida, vai enxergando nos corações que estão precisando de paz, de harmonia, de entendimento e compreensão, mãe. Vai abençoando teus filhos que estão aqui unindo-se conosco, vai abençoando este pedido e esta intenção que os teus filhos que estão no YouTube estão colocando nos comentários. Vai, Nossa Senhora, abençoando os teus filhos que estão neste momento também deixando os seus pedidos nos comentários do Facebook. Proteja nossas famílias, abençoe as nossas famílias, interceda pelas nossas famílias, conduza a caminhada das nossas famílias, passe à frente e mostre o caminho, Nossa Senhora, nós queremos seguir o teu caminho, mostre e continue a mostrar o caminho para que nós possamos seguir com a tua presença, sempre à frente, mãe, nos conduzindo. Vai, Nossa Senhora das Graças, abençoando e protegendo esta tua filha, este teu filho que está rezando comigo, este teu filho que está apresentando o seu pedido, a sua intenção. Vai, Nossa Senhora das Graças, concedendo a graça, concedendo a bênção a este teu filho e a esta tua filha. Vai acolhendo esse pedido, minha irmã, que você, nesse instante, está colocando nas mãos de Nossa Senhora. Diga o teu pedido, minha irmã, diga a tua intenção e apresente a Nossa Senhora das Graças, a você que está nos acompanhando, durante este momento de oração, fale com Nossa Senhora, apresente o que está no teu coração agora, é Nossa Senhora que está nos ouvindo, é Nossa Senhora que está intercedendo por nós, é Nossa Senhora que está passando a nossa frente. Por isso, mãe querida, vai intercedendo por todos que estão aqui, por todos que estão te recebendo, vai derramando cura sobre os teus filhos enfermos, os teus filhos que sentem dores. Nós confiamos em vós, a mãe, e em vós te entregamos a estes filhos, te entregamos os filhos desempregados que estão conosco e a todos que estão sendo apresentados em tuas mãos, derrame sobre eles a tua poderosa intercessão junto a Deus e a Jesus, abrindo as portas de uma nova oportunidade profissional a estes teus filhos que estão aqui conosco e a todos que estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Por todas as intenções, por todos os pedidos e a nossa gratidão à Nossa Senhora das Graças, eu convido você, minha irmã e minha irmã que está rezando comigo, a rezar juntos a oração de Nossa Senhora das Graças, apresentando a sua intenção, apresentando o seu pedido. Onde você estiver, rezemos. Unidos num só coração, Nossa Senhora das Graças, te agradecemos por estarmos aqui neste momento especial de sua oração. Te agradecemos por esta quarta-feira em que mais uma vez nos encontramos e formamos juntos um só coração. Em nome do Pai, todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rezemos. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por conta de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos diante de vossos pés. Bora vos expor aqui, ó Mãe querida, as nossas mais prementes necessidades. é o momento que eu penso a cada um de nós. Coloquemos nas mãos de nossa Mãe nossos pedidos e as nossas intenções. recebem, ó Mãe, todas as intenções, todos os pedidos que aqui estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. aos teus filhos que no Face estão, assim como também aos teus filhos que no canal do YouTube estão te recebendo. Acolhe-nos, ó Mãe, neste momento de tua oração em nossos corações. Concedei, pois, ó Virgem da Medade Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento de vossos nomes e o bem de nossas almas. E para melhor servimos ao vosso divino Filho e inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. A todos que estão unindo-se conosco, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, outras graças, nossa Mãe querida, aqui te agradecemos mais uma vez por este momento tão especial da sua oração em nossos lares. Te agradecemos por estarmos aqui na tarde desta quarta-feira. Te agradecemos pela tua poderosa intercessão na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, na vida de nossos familiares. te agradecemos a Mãe por este instante especial que a Senhora nos concede em todas as tardes. Te agradecemos pela vida de cada irmão de cada irmã que está conosco. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre a vida deles, abençoando-os, protegendo-os, guiando-os e os fortalecendo. Que todos aqui, Mãe, tenham sentido e sentem a tua presença. Esta tua presença que serena nos fortalece nos restaura e nos edifica. Ó Maria concebida, sã pecado a todos, rogai por nós que recorremos a vossa. Ó Maria concebida, sã pecado, rogai por nós que recorremos a vossa. Ó Maria concebida, sã pecado, rogai por nós que recorremos a vossa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora das Graças, todos. Viva Nossa Senhora das Graças. Viva Nossa Senhora das Graças. Viva Jesus Cristo, viva Deus Pai Todo-Poderoso. Viva todos nós. Que mais uma vez nos encontramos aqui, no nosso encontro diário de todas as tardes, pelo YouTube, pelo Facebook. A paz de Cristo para você, minha irmã. Alegre-se no seu coração. Mais um dia estamos aqui. E mais um momento nós nos encontramos. É motivo de alegria. Estar aqui é motivo de alegria. Poder nos encontrar todos os dias é motivo de alegria. Às vezes tem pessoas que olham e falam, eu não vou rezar hoje não. Mais um dia. Ah, eu não vou rezar. É motivo de alegria, meus irmãos. É motivo de muita alegria estarmos aqui. Agradeçamos por estarmos aqui. É motivo de muita alegria. Eu agradeço imensamente a Nossa Senhora por estar aqui com todos vocês. É motivo de muita alegria. É motivo de agradecimento. É motivo de dar a paz de Cristo a todos vocês que me acompanham e formam comigo no seu coração. Que bom todas as tardes me encontrar com você. Que bom todas as tardes te receber no meu coração. Que bom todas as tardes unir com você através da oração de Nossa Senhora das Graças. Que esta mãe que nos une esteja no teu coração. E que esta oração te faça bem como me faz bem. Como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Que alegria poder estar aqui, meus irmãos. Para mim é motivo de alegria, de emoção. É motivo de agradecimento estar aqui. Este momento que Nossa Senhora concede a todos nós. Que Nossa Senhora te proteja cada vez mais. Que Nossa Senhora conduza a sua caminhada. E sempre que possível, venha rezar conosco. Venha unir-se conosco. Venha fortalecer o teu coração para que o inimigo não ataque. Para que o inimigo não traga para o teu coração o pensamento ruim, negativo. Não traga para os nossos corações coisas ruins. Que nós sintamos a proteção de Nossa Senhora que blinda o nosso coração contra esses pensamentos ruins. Contra esses sentimentos ruins. Onde você tiver a paz de Cristo para você, quero mais uma vez agradecer. Olha que bênção. A vocês que enviaram as suas estrelas aqui no Face. Quem não enviou, pode enviar. É durante a transmissão. Você envia as estrelas e você está nos apoiando. Tá bom? Quero agradecer o teu apoio por essa gentileza em nos apoiar aqui na Nossa Voz Amizade. Em nos ajudar a fazer este momento chegar no coração de mais irmãos. Tá bom? O apoio de vocês é muito importante. E nós vamos ajudar as instituições através das estrelas que você está enviando. Quem estiver enviando as estrelas, saibam que nós estamos apoiando os asilos e também os hospitais do câncer. Aliás, nós estamos com a campanha neste momento com os hospitais do câncer. Se nós recebermos as doações de vocês até o dia 15 do mês de janeiro, as estrelas que vocês estiverem enviando para a Voz Amizade, se essas estrelas chegarem para nós até o dia 15 de janeiro, quem sabe a gente reviate essas doações para essa instituição lá na cidade de Barbália, que é um instituto de apoio à criança com câncer lá na cidade de Barbália. Tá bom, gente? Então, todos estão convidados a participar conosco, a unir-se conosco. Tá bom? Que Nossa Senhora os abençoe e os proteja e derrame muitas e muitas bênçãos sobre todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Dê um clique no joinha do nosso canal do YouTube. Não deixe de dar um clique, não. Dê um clique aí no joinha. Aliás, eu quero convidar vocês do Face a entrar lá no YouTube. Entre agora no YouTube e ajude-nos a fazer o canal chegar no coração de mais irmãos e a gente poder dar um viva à Nossa Senhora das Graças. Vamos dar um viva à nossa mãe. Essa mãe que nos ama, essa mãe que nos fortalece, essa mãe que nos restaura. Então, todos estão convidados a entrar no canal do YouTube, se inscrever na Voz Amizade, clicar no sininho e nos ajudar nesta caminhada. Tá bom? O meu abraço a todos vocês. Uma ótima tarde. A todos vocês. Eu sou imensamente feliz com Nossa Senhora das Graças no meu coração. Sou imensamente feliz com a sua amizade no meu coração. Este momento de todas as tardes é motivo de muita alegria no meu coração. Eu fico muito feliz em poder me encontrar com você, porque é a tua presença aqui comigo que faz com que Nossa Senhora das Graças esteja no meu coração. Que alegria poder estar com você. Que alegria poder receber Nossa Senhora das Graças no meu coração. Eu me sinto mais fortalecido, mais restaurado e mais edificado. Assim como eu espero que você também tenha sentido e esteja sentindo. Não deixe o inimigo querer abater o teu coração, querer tocar o teu coração. Venha rezar conosco, venha fortalecer-se conosco. Que Nossa Senhora te abençoe e te proteja. Tenham todos uma ótima tarde, uma excelente tarde. E logo mais nos encontramos às onze e meia com o terço de Nossa Senhora das Graças. E todos estão convidados a rezar conosco. Uma boa tarde para todos vocês. E que Nossa Senhora os proteja e os abençoe cada vez mais.